Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Nor Included aqui no nosso asteroide de Arbórea, tentando desenvolver algumas mecânicas para conseguir vencer esse asteroide de maneira mais tranquila e por enquanto a tática da Rangarvary está aparentemente dando certo eu preciso finalizar a minha parte de Oxygen, eu vim buscar aqui em cima essa alga que tem aqui para que? para eu poder, peraí deixa eu colocar aqui para buscar aqui as algas em Prioridade 9 colocar ali, porque eu tenho que finalizar logo aqui, se eu não me engano é um vulcão de cobre certo, e aqui eu tenho um geyser de água poluída eu preciso começar a acumular logo esse gás natural, tem muita coisa para ser feita ao mesmo tempo aqui deixa eu ver nessa área aqui que eu vou fazer, eu vou utilizar mais carvão então eu vou utilizar mais dois geradores aqui certo, vamos colocar aqui a automação e esses geradores aqui, eles vão ser responsáveis nossa, eu fiz aqui eles vão ser responsáveis por alimentar a produção de oxigênio então o que eu vou fazer eu acho que eu vou pôr as bombas na parte de baixo pôr as bombas aqui assim quatro, eu ia fazer com três de altura, mas eu não vou mais não eu acho que eu sei qual é o problema da água, está subindo o problema são gases errados vou montar logo o sistema aqui, deixa eu acelerar tá tudo certo, aqui está pesquisando, está fazendo ok o que eu estou pesquisando que eu não lembro preciso pesquisar a parte de pecuária, tem um duplicante já que está ah tá, estou pegando ali a parte do esfriamento aqui tem que pôr uma bomba para iniciar esse sistema do banheiro, é isso mesmo eu vou aumentar a prioridade dessa área aqui e aqui eu vou colocar para começar a construção da área que eu vou mexer com os drecos então eu vou entrar por essa parte aqui eu provavelmente vou, ainda preciso pesquisar o bloco de abaixo vou usar essa área aqui para fazer a criação de dreco e aí mais tarde eu vou cuidar dos drecos pelo lado de fora com o traje, eu vou mexer com os drecos pelo lado de fora tem que botar uma bomba aqui dentro também para remover esse oxigênio aqui jogar aqui para fora só perfeito eu vou lá em cima a alga, vamos escavar agora mais 4 blocos aqui de altura e a gente já escava mais carvão também muita coisa para explorar, tem que pegar sal ainda também e ir atrás da saltvine então vamos explorar essa área aqui até onde der aqui em cima fazer uma exploração aqui, para pegar esse saltvine aqui eu tenho que escavar 3 blocos para baixo aqui e aqui eu consigo escavar para frente e já liberar o nosche bin ali eu acho que vou plantar nessa parte aqui de baixo aqui, mas eu acho que aqui é muito frio eu dei prioridade nessa área aqui, então eles estão... vamos fazer depois o que eu mandei fazer ali em cima, então o que eu vou fazer, eu vou já começar a meter bronca nessa horta aqui vou fazer mais ou menos assim, e aí eu vou isolar essa área aqui vou isolar toda essa área terminou a pesquisa né, vamos precisar do bloco adiabático logo para a gente começar aqui a modelação térmica o restaurante está ok então o que eu vou fazer, quando eu for mexer com os trajes vai entrar mais um duplicante aqui vamos ver, temos... nossa, aluno lentes, estômago sem fundo e vestiga irritada aí não dá temos um gourmet de sangue ruim um set de escavação temos um... interesse em vestitragem, construir e limpar, mas é anêmico não, só pode ser o Haroldo só sem jeito não deixa eu ver quem vai ser aqui, vai ser o... o Márcio Ribeiro Márcio Ribeiro é bem vindo mano, você é um gourmet de sangue ruim quem é que ficou responsável? vai ser a Caroline né, que vai cuidar dos bichinhos o Brian, ele tem interesse em arte, depois ele vai começar já com a parte do artista aqui nós temos o nosso engenheiro elétrico já e o Márcio entra com... ele é um gourmet né vamos fazer o seguinte eu vou colocar dois para a cozinha ele tem três pontos em culinária e um escavação, não vou colocar ele para ajudar a escavar aproveitar aí que ele tem sete pontos de escavação o Gabriel Balardinho agora nosso astronauta nosso astronauta não né, nosso cientista uma boa quantidade de oxigênio na base, isso é bom trazer esse fio até aqui, em prioridade 9 isso aqui vai tirar o gás daqui de dentro e por enquanto eu não vou plantar nada que eu estou pretendendo usar o cloro que vai sair daqui com essa bomba mas não agora vamos colocar aqui 98% 10% volta a funcionar olha lá, já está tirando o gás aqui de dentro já já fica no vácuo então vou começar a preparar aqui a parte da... e agora? temos água poluída já na tela, acho que eu tenho um pouco ainda né vamos lá, vamos testar prioridade 9 aqui tá bom, agora água toma muito cuidado para não pôr a mais jogou uma merreca de água aqui que eu acho que nem dá para contar 414 gramas, não tem que esperar vir mais um pouco aí, põe a outra garrafinha aí tá bom e as configurações daqui para cá deleta aqui água poluída pega ah, também nem deu porque construiu antes garrafinha d'água aqui, por favor ok esqueci de desabilitar esses dois aqui até que eu tenho mais água poluída cobrir agora tarefas Guilherme Santos está vindo entregar deixou cair parabéns o Fábio vai pegar a tarefa vamos gente não pode enrolar não essa parte aqui que eu não posso ficar vivendo de alga para sempre não ok agora água comum ok próximo água poluída liberdade 10 oh peraí quase fiz besteira será que eu tenho algo poluída? tenho está vindo uma garrafinha não sei se tem o suficiente aqui não hein tá, tem mais uma garrafa pegando caramba quanto deu aqui? 725 gramas acho que está bom falta mais esse aqui vamos lá aqui já está em miligramas joga a garrafinha aqui para a gente ficar todo mundo feliz ótimo perfeito perfeito muito bom aqui agora é só deixar entrar no vácuo mas eu já posso já começar eu acho que antes de fazer isso eu acho que eu já vou passar a tubulação eu ainda não pesquisei a parte de avac mas vou pesquisar agora já que eu vou fazer a tubulação aqui de alumínio pelo menos até o teu acho que eu nem preciso do voo framito para falar a verdade tubos tubo normal por enquanto mesmo aqui o ideal seria rocha máfica o ideal seria rocha sedimentar na verdade né mas acho que a rocha máfica faz o trabalho melhor aqui deixa eu só conferir posso estar falando besteira já tem condutividade térmica de 1 a rocha máfica não acho que é granito mesmo o granito a rocha sedimentar seria o ideal aqui trabalhar assim duas bombas vai levar oxigênio até aqui mandar oxigênio para a base o quanto antes depois a gente altera aqui essa parte mas eu preciso começar a produzir rápido quanto falta aqui já está em microgramas já vai entrar em vácuo continuo aqui embaixo aqui eu vou fazer a parte do drag eu preciso começar logo a produzir a porcaria do oxigênio senão eu não posso eu não posso perder esse foco eu tenho que começar a mandar o oxigênio para dentro da base deixa eu até fazer o armazenador eu vou encher de ferro e sal vou falar em sal acho que eu não peguei muito esse aqui eu não posso tirar sal aqui tem sal aqui por enquanto acho que é o suficiente depois a gente vai atrás demais no bioma da da praia fazer já aqui os bloquinhos permeáveis vou botar esse tema pra funcionar e aqui eu vou trazer minério consumível sal e ferrugem prioridade 9 muito bom aqui 4, 8, 12 16 duplicantes suporta que essas plantas o cara me plantou aqui um pipi passou por aqui né filha da mãe e eu preciso liberar logo aqui a porcaria do banheiro né tô vacilando aqui vou colocar uma bomba aqui ó já vai pegar a energia certinho puxa o cano aqui gruda aqui e pronto não vou ficar enrolando não mano eu acho que já posso liberar já a produção por enquanto duas né por enquanto só duas acho que faltou ligar as bombas deixa eu ver se entrou aqui certinho o cloro beleza entrou o cloro aqui aqui entrou em tá entrando já aqui quase em em vácuo e foi agora hein não ainda não ainda tem um pouquinho aqui de óxido de carbono aqui no cantinho mas ele vai sumir sozinho deveria pelo menos né 2, 1 vácuo aí tá no vácuo vamos colocar essa bomba aqui agora em estado de espera remover isso aqui aqui também vamos gente constrói logo isso aqui isso aqui é tudo prioridade 9 aqui dentro tá vendo isso aqui é porque tem o gás errado aqui ó o sistema entrou um gás aqui que empurra aí quando as bombas estiverem ligadas isso não vai mais acontecer aqui já vai estourar os tímpanos duplicantes tá por enquanto a gente vai ter que lidar com isso tá com os tímpanos duplicantes estourando mas isso aqui já vai parar assim que as bombas ó tá vendo aqui ó tem o gás aqui ó de óxido de carbono é ele que faz esse sistema parar é ele que é o vilão caramba os banheiros tudo travado não gente não pode não não pode não ixi eu tenho 10 duplicantes eu acho que as rotinas é tem uma coisa errada com as rotinas né mandar esse povo pra rotina 2 rotina 2 eu preciso de 6 em cada rotina aí beleza vamos gente constrói esse tubo aqui demora aqui eu vou plantar o feijão mas por enquanto eu não posso pôr lá eu já fiz modulação térmica então vamos começar esse troço aqui eu vou fazer assim ó eu acho que essa altura aqui tá bom eu posso pegar daqui também ó dessa reta aqui ó e assim ó tá legal aqui eu vou trabalhar dessa forma ó fiz picadas aqui nessa área não tem jeito ok aqui agora vai estabilizar já já pode começar a tirar aqui o acho que eu já posso desligar já é com duas bombas se eu consigo levar oxigênio suficiente pra 10 duplicantes ver quem vai entrar aqui limpar cozinhar pássaro da manhã resistente a germes tirador de ar pegar o renan vai ser o Rafael Rodrigo grande Rafael Rodrigo sempre observador tá na base mano deixa eu só acertar você aqui que você vai não é interessante colocar a primeira como como encanador mano mas eu vou precisar do encanador já já talvez eu precise limpar alguma coisa então eu vou colocar ele como encanador sim mas o ideal seria colocar ele como carregador o Brian agora vai poder ir pro fundamentos de arte tá liberado porque a Caroline vai ficar responsável pelos bichinhos e o Jonathan passa a ser nosso agricultor top perfeito pesquisa eita e agora chegou a hora de pesquisar os trajes né conferir aqui não aqui ó finalizar aqui pegar a pecuária logo que já já a Jana vai poder a Jana não olha a Caroline tudo certo aqui tudo certo aqui já entrou água no sistema já eu posso simplesmente quebrar este cano aqui porque aí o cano agora a água continua descendo mesmo que não tenha saídas na parte de trás do cano eu não posso quebrar ainda essa parte porque eu não tenho ainda um sistema de volta né preciso construir aqui ó é exatamente isso que eu quero fazer nessa parte fazer o seguinte dois três quatro aqui a estação de beleza aqui o ponto de soltura aqui a parte de usar os drecos então a escada pode ser aqui na verdade um pra baixo certo aqui aqui vão reservatórios bom perfeito se tivesse medido tinha errado deixa eu ver aqui certo certo aqui tem que entrar aqui é quatro de altura então aqui eu tenho que tirar essa escada e aqui vão portas vou utilizar aqui o minério de feixe eu tenho três toneladas só eu tenho que pegar mais opa que deu ruim tudo certo aqui beleza aqui eles tem que construir essa parte aqui ok aqui eu vou plantar ele dá 24 aqui né 24 daqui ó então até aqui a parte de cima tá errada eu não tenho como plantar eu tenho que subir mais um de altura a parte de cima aqui eu tenho que subir mais um de altura e assim aí tá bom funcionando aqui será agora limpando os estourados foi o que eu falei a gente vai ter que lidar com isso aí mas acho que a moral alta vai conseguir suprir essa necessidade quando entra esses bloquinhos de gás errado tá zoando tudo não tá passando ah eles não construíram aqui filhas da mãe isso aqui vai me garantir oxigênio pra base inteira tá a saída do esgoto agora vai ser o seguinte este cano vai sair daqui vai encher esses reservatórios e a saída daqui entra aqui não peraí que eu tenho que pôr uma ponte aqui que depois eu vou querer puxar a prioridade com a ponte aqui depois eu vou tirar essa prioridade daqui como se eu colocar essa ponte aqui tô fazendo de errado essa ponte tem que ir aqui ela tem que ir aqui sufocando opa quem está sufocando aonde por que obrigado como é que você entrou aí mano mano come daí vagabundo Uh, quase Tá aberto ali por enquanto, depois a gente fecha Tá prestando atenção na prioridade dos canos? Mas fiz besteira Então esse cano tem que subir aqui Esses canos descem aqui Aí aqui eu vou ter a prioridade Pro filtro, pra ter a prioridade pros banheiros A saída Ok, vai encher lá, encher aqui, certo, certo Por enquanto tá travado mesmo Enquanto eu não finalizar este encanamento aqui Ok, vamos dar uma prioridade aqui agora Hum, vamos abrir, né Construir 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 Desconstruir Não, aqui não Aqui não começou ainda a trabalhar Boa Este cloro aqui eu vou mandar ele pra cá Nada é por acaso A gente pode trabalhar com Blocos de horta Altura aqui, tá bom, tá bom Três de altura aqui Três de altura aqui Ai, ai, ai Quem é que tá sufocando É os dois mesmo Os dois Caroline quer morrer antes de De tratar os bichinhos Ô Juan, você de novo, Juan? Mas quase morreu Mas que miserável Mas quase, 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 quase morreu Mas faltou Nada pra morrer Esse troço aqui Por que que não tá Removendo o dióxido? Ah, tá, porque não tem água ainda no sistema Vou botar o sistema aqui pra funcionar Vamos, gente Vamos trabalhar Eita, nós coloquei prioridade 10 aqui Nossa senhora Muito bom Alguém tem ponto pra distribuir aqui O Remerson já pode vestir traje O Juan pode escavar obsidiana Até que enfim Relação de obsidiana Treinamento com traje O Alexandre Ramirez é nosso Construtor pleno Muito bom Tipo de bola Como gente, vocês terminem isso aqui rápido Vou liberar o banheiro Certo Entrada aqui Beleza Volto pra cá Saídas todas aqui Com prioridade pro filtro E quando não tiver filtro Vou mandar essa água poluída Provavelmente Pra cá Pros Pros Noshebin Tô pretendendo plantar aqui Nessa área de baixo Vocês tão muito lerdo, hein, mano O que tá acontecendo com vocês? Tem que mandar hidrogênio Pra cá pra essa área, hein Ok, ó Acho que já dá pra Já dá Dá pra liberar os banheiros E eu vou jogar Esta água poluída Quanto tem lá Um quilo e meio ainda Vou dar uma segurada Eu tenho de carvão 13 toneladas Muito bom Vamos descascar Mais um pouquinho Aqui esse carvão Descascar mais um pouquinho Não tem problema Já tá pago já Aqui também Eu posso dar mais uma descascada Talvez eu vou deixar Essa parte aqui Pra Caso eu for fazer alguma coisa Nessa fumarola aqui Com altura Tem uma altura aqui Pra trabalhar aqui dentro Aqui, ó Sem Envolver a parte de fora Vamos construir a tubulação Vai trazer o cloro Sacada é pra começar É um bom lugar pra começar Mais um duplicante Eita, que beleza, hein Décimo segundo Já Decorador de interiores Puta, braço de lá Me não Temos um ligeirinho aqui Mexiga pequena É tu, meu filho É tu mesmo Vai ser O Renato Mendes Fala, Renatão Renato Mendes É nóis, mano O Renato Mendes Ele vai entrar Ele vai cozinhar também Aí Temos agora O nosso Pecuarista Carol Já tem o material Vamos fazer aqui As estações Então, vamos lá Estação de beleza Pet Estação de Tosa Falei aqui, né É Aqui eu vou trabalhar Por enquanto Com Escotilha mecanizada E um ponto de Estoltura Aqui Agora a gente já pode Fechar, né Fecha aqui Fecha aqui Acontecendo aqui Tem uma movimentação Estranha aqui De gases Parece que tem outro Gás aqui Dentro Não, não tem Não É, por enquanto Não E aqui eu preciso Continuar Colocando portas Aqui Só que essas portas Aqui vão ficar Abertas Essas aqui Construir aqui Construir aqui Construir aqui Beleza Fecha Fecha toda Essa área Tem que Aquecer Essa parte Aqui De dentro Vou deixar Uma parte Aqui embaixo Para acumular Dióxido De carbono Tá Mas é por pouco Tempo Depois que eu começar A entrar Com os trajes Aqui Não vai mais Precisar Eu posso Simplesmente Isolar Isolar A sala Pronto Um banheirão Um banheirão Para todo mundo Colocar Uma prioridade Alta Aqui Como é que ficou A rotina Aqui 2, 4, 6 2, 4, 6 Tem que adicionar Uma nova Aqui Terceira rotina Ela vai pegar Depois das 5 Primeiras horas 2, 4, 5 3 E 2 Soneca Resta é trabalho Então eu tenho que mandar Todos que estão aqui Para a rotina 3 Rotina 3 Rotina 3 Melhor que eles Descansem E durmam Duas vezes Do que eles Não descansem E não durmam Nenhuma vez Pra cá Pra cá Pra cá Muito bom Vou colocar Uma prioridade 9 Aqui Quero começar A trazer os Drekos Você dormiu Aí mano Exausto Não é bom Temos pontos Para distribuir O Guilherme Eu vou colocar Ele como pesquisador Agora Para ele ganhar Mais aprendizado Ele vai desenvolver A culinária Mais rápido Ainda Fazer energia Pra cá E aqui São Drekos E Drekinhas Prioridade 9 Vamos começar A laçar os bichos Nossa O cara Fogado Hein mano Laçar Vou colocar Ela aqui Pra Cadê Aqui É pecuária Muito alto Agricultura Um ponto Só Tem dois Agricultor Agora E um pecuarista Uma pecuarista Ela vai laçar Esse Drekos Tem mais Drekos Aqui Ip Meu Deus Cadê os Drekos Meu Deus Drekos Nossa Tô muito longe Ok Tem mais um Aqui Vou pegar Esse acesso Aqui Se der Laça Esse Drekos Aqui Também Tem algum Ovo Disponível De Drekos Pior que não Tem ovo De Pipe E ovo De Vagaluminho De Vagaluminho De Vagaluminho Aqui Nós vamos Fechar Pelo menos Por enquanto Dessa maneira Depois a gente Vê alguma Outra forma De Fazer isso Aqui Melhor Ação de Agricultura Bom Essa área Aqui Eu preciso Isolar 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 Não quero Deixar Encostado Tirar Esse gelo Daqui Ainda Gente Eu preciso Que vocês Terminem Esta sala Aqui Construção Prioridade 10 Começar A tosar Esses Drekos Eu já Tenho Já As pesquisas Acabei De terminar Cadê A pesquisa Dostrage Ai, ai, ai Não fiz Ainda Muito Bom Tá valendo O bônus Tá valendo O bônus Já Essa porta Tem que Ficar Aberta A porcaria Do Drek Ficou presa No bloco Animal Oh Meu Deus Estúpido Abre Aqui Tem uma Criatura Mas Já Já Vai Essas Portas Aqui Tem que Ficar Todas Abertas Okay Abre De 진행 Abre 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 Cri bien . 41.000 calorias Ô louco Quanto eu tenho aqui de Rangufu? Nossa, tenho 24.000 de Nabo Que isso? O jogo tá me trollando Onde saiu tanto Nabo? Um ótimo lugar pra uma outra reserva aqui Ó, já tá no esquema já Aqui é sal, não E demora? Ah, isso aqui é escavação Tô colocando prioridade Aí, agora sim Agora o trabalho vai acontecer Cadê o Draco, mano? Cadê o miserável do Draco? Nossa, tá aqui Será que eu consigo laçar ele aqui dentro? Alguém pega e traz ele pra cá Não, ninguém vai conseguir Filha da mãe Vou ter que desconstruir aqui Aí, já caiu laçado E aí perdi o bônus da sala agora Porque eu não terminei de construir as portas aqui Perfeito Vamos, gente Finalizo aqui Bom Terminando aqui Fecha o bônus É, esse vagalume não era pra estar aqui dentro Mas eu vou manter ele aqui dentro Pegar aqui nosso último dupe Eu tô produzindo oxigênio pra 10 duplicantes Mas eu já tô indo pro 13º Agricultura e arte Pecuária Uh, pecuária mais 7 Com certeza você vai entrar na base, Luan Deixa eu até ver quem vai ser você aqui Paulo Marcos Paulo Marcos Bem-vindo, mano Tá impresso Você entra como peão Também pintura Márcio Ribeiro Pode continuar escavando Pode continuar ajudando na escavação Não tem problema E eu preciso produzir mais oxigênio Para mais duplicantes na base Então eu vou usar essas duas bombas aqui Eu podia ter trocado já aqui, né Para o radiador de alumínio A área aqui E aqui também Só que eu tenho que puxar essa bomba aqui pra cá Vamos fazer o seguinte Aqui eu vou fazer assim Certo? Este vem pra cá Este vem pra cá Este vem pra cá Este aqui Vai alimentar toda essa área aqui Com oxigênio Inclusive Embaixo também Aqui Tá oxigênio pra essa área aqui Certo? Tá valendo a área do Draco Tá limpando já ali Estas duas portas também é aberto Está aberto E como é que ficou? Muito bom Temos o estábulo aí garantido Estou de bola Chamo o bicho aí Tosa Tosado, meu amigo Vou vir aqui pegar esses Dracos aqui, hein Urgente Vou dar uma atravessada aqui Só atravessada aqui Porque Os Dracos, mano Preciso desses Esses canis Só tem mais carvão aqui Muito bom Depois eu vou soltar o Cloro aqui Nessa área, né A parte aqui de baixo Vai ficar cheia de cloro Vou fazer mais uma bomba aqui Ó, tá tão frio aqui Que tá O cloro tá virando Líquido É meio estranho, na verdade Esse cloro tá líquido E essa água poluída Ah, tá Ela tá no limite Quase congelando Na verdade Ela está congelando, né Eles acabaram de abrir aqui Aí a água tá escorrendo E congelando Aqui é cloro líquido Muito bom Belo desenvolvimento da base Estamos produzindo Vamos passar a produzir aqui Oxigênio pra 20 duplicantes Nessa área aqui, ó Dentro da base, tá Temos pimenta coquinho já Vamos colocar aqui Pra trazer ingredientes também De cozinha pra cá Soshibim Grão de trigo da neve Pimenta coquinho, ok Tá bom Pode deixar tudo aqui também Usou o Draco Já temos caniço Ainda não terminou A pesquisa do traje Poderíamos fazer aqui Um Uma produção de traje Mas não dá, né Eu preciso do caniço Pra fazer os trajes Não adianta Ó, já meteram bronca Aqui na escultura Essa vai ser minha área De tratamento de Drecos Então aqui em cima Eu vou plantar Pimenta coquinho Aqui embaixo Eu vou plantar Lírio milagroso E aqui Como vai estar no cloro Eu vou aproveitar o cloro Pra deixar os reservatórios De líquido Dentro do cloro Pra matar esses germes Aí Precisa? Não precisa Mas o pessoal gosta De ver germe morrendo Então vamos providenciar Pra galera Tem que tomar cuidado Com a pressão Tem que tomar cuidado Com a pressão Do cloro Aqui eles eram 1.200 Mas esse cabo Só aguenta até 1.000 Enquanto for Essas quatro bombas Ligadas Suporta O problema é que Mas esses daqui De baixo Aqui não vai suportar Então eu tenho que Trocar os cabos Aqui Tá vendo Quando entra Ó, tem um DRECO Aqui Pior que eu não vou conseguir Tirar ele daqui Nossa Ele ficou travado Num lugar horrível Não tenho como tirar ele daqui Que droga Tá bom Beleza Vou finalizar esse episódio Por aqui 13 duplicantes Ciclo 32 Tô me indo bem 46.000 calorias Tá ok Eu tô com 30 Tá aumentando A minha quantidade De ninabo Tá bom 12.000 De rango em conserva Acho que tá tudo ok Por enquanto Dá pra manter Pegando mais duplicantes Tirei essa água Poluída daqui Tá me incomodando Tem uma torneirinha Aqui E eu jogar ela pra cá Tá Eu tenho que começar A transferir a temperatura Pra essa área aqui E eu preciso acessar Nossa Eu tenho tanta coisa Pra fazer ainda Nessa área aqui É que eu tô querendo Pegar os DRECO Ah, eles conseguiram Trazer o DRECO As portas Tem que tá abertas Marcelo Perfeito Esperar eles construírem aqui Pra fazer a parte Do plantio Tudo bom Ok Mais um pontinho aqui Pra liberar Olha aí Mais dois pontos E ele libera Engenharia Mechatronic E a gente para De ficar Onerando nossos DUPs Estourando os Tímpanos deles Vamos colocar aqui Você com carregamento Melhorado Gabriel Perfeito E vamos finalizar Esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Por enquanto Tá tudo ok Terminei a pesquisa do traje Vamos precisar Lá Computação E Talvez Eu vou produzir O traje Aqui em cima Vai ficar de traje Já dá pra começar Já Vai ficar de traje Aqui Ok DRECO Vai pôr ele ali Esse DRECO Aqui também Eu tenho que acessar Aqui Mas aqui Eu tenho que vir Com o traje Não adianta não Querer fazer graça Aqui Eu vou precisar Do traje Olha Diamante Interessante Interessante Esse diamante Vou usar ele aqui Nessa área Aqui Talvez Está aquecendo Aqui Fazer uma transferência Aqui Na verdade Minha água Está aquecendo 25 graus Ok Bom Por que eles não fazem As saídas logo De ar Por que eles ficam Demorando tanto Beleza A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo